Música Qual foi a última vez que você já treinou, pai? Até aí, 2000, 2011 Você já treinou? Ah, treinava casalmente, na Europa, treinou lá, não foi? Não, não, lá tava só de boa E aí, Magrão, já treinou, pai? Já treinei duas vezes já Bora treinar hoje de novo? Vai ser um treino diferente Demorou Se curta o funcional, pai O que que é? Relaxa Vai trocar? Quer um shortzinho? Cara, eu aceito, viu? A gente não tem falado com esse tipo de atividade não Vou começar a aceitar também Tem a porta do estoque? O bom é que hoje eu tô de uma surpresa Então vai lá, pai, vai lá trocar Bota um shorts e um tênis pra treinar Vai dar certo Quer pré-treino? Não Como foi, pai? Você falou que já usou Véi, eu tinha usado, mas não em doses cavalares Mas você já usou de tudo e nunca bateu nesse jeito? Ah, pô, cara Véi, olha, eu nunca fiquei tão baqueado assim na vida Mas você já usou coisa pesada? Cara, já usou umas coisas assim que não é recomendado por nenhum especialista não, viu? Mas nunca tinha ficado daquela forma, véi Realmente bateu... É forte? É forte, é forte, viu? É bravo mesmo Quer tomar mais tranquilo? Não Agora não, vamos ver, vamos ver o progresso aí Talvez mais pra frente a gente comece, né? Então vai lá trocar, vai lá Fechou, vai dar certo Vai tomar o pré-treino? Não, eu tô bem tranquilo Você tomou também? Eu fiquei dois dias acordado, mano Não, não fiquei dois dias, eu fiquei um dia e meio acordado Bateu? Isso é louco, eu deitava pra dormir, eu queria dormir, dava seis horas pra sete E eu ficava, tipo, acordadão, mano Isso é louco Magulha, tipo, é ajuda no treino, mas depois quem trabalha, tipo, fica virado Vamos ver no que vai se treinar aí É louco, eu vou treinar muito E aí, minha filha, como é que foi o primeiro dia dormindo aí na mansão? Legal, curtiu Mais ou menos Como é que foi? Hã? Fala pra galera, tô gravando você Tá gravando? Tô, achou que eu não tava? Não Tá gravando, pô Tá com frio? Muito, olha Ah, vocês fizeram... Fechou Tá com frio? Muito Como é que foi o primeiro dia? Primeiro dia? É Foi, ó Deu pra dormir? Ah, mas também tava rolando a emoção, não é emoção, né? Mas a ansiedade, né? Também E a dieta, tá tendo? Tô fazendo, ó Tá em dia Tá em dia Tá em dia, vai lá no dia, mano O abdômen dela já marcou já, mano Dois dias de dieta lá da lenta Vai pra lá, deixa eu ver quem tá aqui Deixa eu ver quem tá aqui Bora, pai, tá bem? E aí, pai? Tô bem? Fez essa parada aí também? Oi? Eu lancei aí, ó Ventosa, pai Tá maior, né, pai? Fica maior, tá ficando bom, né, pai? Fala aí quando eu chegar aqui na casa Só o pó Mano, uma bagunça Mano, vou botar fogo no vesgo mesmo Olha isso aqui Ficado mesmo Ó, só o pote dele, pra ir lá Meu Deus do céu Mano, aqui é o quarto da fofoca Opa, nude Eu vi nude Eu filmei nude O que você mostrou aí? A gente tá vendo o negócio Não posso comprar Não posso Eita, são as meninas O que que é, Ana, Ana? Ah, não posso mostrar? O que é que eu faço? Meu Deus, tá tipo infarto Mano Vou até sair daqui, mano Vagaria, tá? Deixa, nossa O que que você vai gostar? De depressão De depressão, tá aí, vilão? Também sim, velho Olha o Bronx Olha o Bronx O Bronx tá aí Olha o pessoal anão também Caralho, mano Até o Bronx fazendo isso Fazendo massagem, ó Fazendo massagem, pai? Não sei como é que o dele tá enjoado Tá enjoado, neguinho? Tá, neguinho Ah, olha a favela já Tá pronto, o que foi massagem em mim? Eu quero ver como que é o bagulho Tô vendo todo mundo aí Saindo daqui marcado, velho E aí, você tá gostando Do rapaz utilizar aí, pai? E aí, vilão Tá bem, pai? Aê, ele tá bom, ele E aí, neguinho Tá gostando do rapaz utilizar aí? Respira, pai Você tá prendendo o ar, pai É, respira Tá sufocado Relaxo Quem diria o seu, hein, Bronco? Deixa o rapaz Você vai subir o gordinho, tá, viu, pai? Tá parecendo aqui o peixe Paiacu Que isso aqui Mas não vai fazer também, né, não? O próximo é o Thiago Aí, aí, aí Eu não, pai Gravando com o Broncos Ele pediu pra me gravar Ô, Broncos Você aprendeu a fazer adesivo aqui comigo, não foi, não, pai? Foi, tudo com você Olha lá, rapaz, olha o adesivinho dele ali Tem um que trouxe pra nós, não, pai? Então, eu vou trazer Que tava lá na outra casa Eu vou trazer Aprendi a fazer adesivo E aí, de estar no canal do YouTube Olha lá, rapaz Tá sentindo dor, rapaz? Dor? É melhor do que eu pentei Isso daqui Pode viver, ó Você vai estar bem, cuzão Você que tá cheio de dor no corpo Todo torto Tá que nem eu, Zé Vou até picondilite você, né, Dor? Aqui? É, porque meu ombro aqui, ó Aqui a rota, ela saiu o tendão Saiu da rota Estourou o tendão Olha lá, estourou a rota Alguma coisa Como é que é, cuzão? Nem se senti mais dor agora O tendão saiu da rota Na rota, saiu do tendão Então, eu vou passar um treinozinho Pra, tipo, foca, né Vai pra menina ali jogando sinuco Vai, faz ideia, pai? Vamos Deixou só resolver, B.O. O Bronco se atropelar comigo Porque eu gravei um vídeo Pro canal do RafanTV Onde A Fran Deu na cabeça dele Vamos ver o que dá isso aí Vamos lá, o Tcholão Tcholão tá apaixonado Vamos saber que esses caras Tão apaixonados Muito grande Bora, pai Que horas são, né? Sei lá, pai Não treino hoje por quê? O quê? Vai treinar hoje Que horas são aí, pai? Deve ser bem pouco Espera aí, pai Deita aí Vamos fazer um peito Segura aí Cuidado pra cá Tá certo? Oxe, tá errado isso aqui? Tá certo Não, tá errado Vamos lá Vamos lá Como é que é isso? Aí vai Vai ser possível, né? Tá leve? Leve Mano, eu tô muito insipidinado, Thiago Eu não tô Acho que o braço já tava Eu acho que eu não assisti Vai treinando bem magro Olha, acabou Muito bom, cara Dez Bora, pai Que horas são? Um e dezesseis, um e vinte Um e sete Ai, não Quero fazer sozinho, mano? Uma vez na vida Sem bater Isso aí vai ter que trazer bastante comida Quantos? Eita Trouxe o batalhão hoje pra treinar, ó, hein Vai ser Um через seis E aí Pedrinho Qual é o problema? Sobe E aí E aí Pesou, pai? Vai, pai Ajuda ele ali, Dalma? Ajuda Ajuda o outro, olha Treinou de madruga Treina isso aí, um ajuda o outro Quinze, não? Quinze Esse dia assim pesa Esse é o pior, né? Se tiver de gás dentro dos braços Ainda bem que é sincronizado, velho Ajuda os primeiros assim, né? Cavalo, pai? Não Monstro, pai? O que é um cavalo monstro? Cavalo monstro Tem uns cavalos machado Tem uns cavalos charrete argentino Eu tenho um pé de paninha ali, tá ligado? Mas eu tenho um outro parceiro E tem uns cavalão como os turdinos Machado Você conhece ele, pai? Ué, eu vou falar pra você Que a cara dele também é estranha, velho Eu acho que eu já vi uma ideia pra você Alguma série Eu tô errado? Não, tá certo Sintonia? Tô ligado, velho Agora eu lembrei dele, velho Juro pra você Eu tava já olhando Mano, com esses braços aí de algum lugar, velho Só tentando ligar assim, mano Esse cara é esse cara de sintonia Pô, velho, que satisfação, irmão Pô, porra, tudo, cara Vai, Guilherme, vai, teu Vê esses cavalos aí Faz ideia deles Vai, pai Depois você conversa de fofoca Não, eu tô examinando Conversa não Fazer com a ideia do cavalo, hein Eu curto Pode deixar Pode deixar Pode deixar, hein Não, mas isso daqui vai ter consequência amanhã Vai ser Certo que eu vou levantar da cama Eu duvido Se aguzou Bora, ajuda ele aí, pai Bora Como é que você sente seu marido treinando aí? Bom, né? Olha lá, pai Isso motiva, hein Mais constância aí, cuidado E aí, Guilherme, você tá falando muito já, mano Concentrar, se não É verdade, mano Não, primeiro é o outro De fato É isso aí, tá certo Verdade Não, o outro é invertido Evine Tá morrendo já, pai? Tô Eu quero que você Não, pode deixar, pode deixar Pode deixar Evine Eu quero Eu quero que você Me cobre Quando eu estiver Falando bastante, viu? Olha Quero que você me cobre Nossa O que você acha desses caras aí? Cara, isso é uma comédia, eles são muito engraçados Você já fez tatuagem, Théo? Não Quer fazer uma? Bora Uma? É A gente faz? Um ET Talvez Meu nome é marciano mesmo Vamos lançar o desafio? Todo mundo na casa tem que tatuar um ET Não tem isso? Mas tem que fazer um desenho, você sabe desenhar bem? Sei, eu posso fazer um ET pra gente Fechou? Aham, posso fazer Mas todo mundo na casa tem que fazer um ET É, a gente faz, vamos ver Tipo assim, é um selo A pessoa é da mansão, já foi da mansão Tem que fazer um ET Então eu quero mais desenho um Tá bom Demorou? Qual parte do corpo, se fosse pra você fazer, você faria? Na cabeça Na cabeça? Mais um Mais um? Mas já demorou, então Demorou? Eu Não tem como você vai fazer um ET Tem, ó Aqui, ó Nossa Isso aí, só que quem vai fazer em mim? Hã? Quem vai fazer em mim? Vai ser o chicória Demorou, você escolhe o lugar Não, demorou Demorou Qualquer lugar? Qualquer lugar Qualquer lugar Seu corpo é sem Do 100, posso escolher em qualquer lugar? Qualquer lugar, então Então demorou, mano Aí Galera, deixa nos comentários Que Nossa 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 Vai, para de fazer Acabou já Quatro? Quatro? Demorou, vamos fazer outra ali A concorrência A concorrência Esmaga, o final esmaga O último? É, sim O cabo está caindo, vai caindo mais cara Vai, final esmaga Foi o ritual Conta Conta aqui Por que a gente está rindo? Cara, a parada mais extrema que ele viveu na vida Eu acho que foi o ritual Porque ele falou que às oito horas da noite ele está jantando Então, mas o que tem a ver? Tipo, a gente falou A gente estava marcando treino para todo dia Eles virem às oito E ele falou À oito eu não posso porque eu janto Mas janta as nove É porque aqui no Brasil E lá a janta é diferente Vai, pai, faz mais uma Deixa eu fazer mais uma aqui Vamos ver essas Mas o que tem a ver que você almoça às oito? Janta às oito Janta às nove, pô Ei, fala para nós A parada mais emocionante que você viveu na vida foi o ritual Foi bem atípico mesmo, viu? Cara, eu vi isso ali assim, ó Eu estou morrendo com esse pré-treino Eu estou morrendo com esse pré-treino Nada Como é que é, mãe? Vai, pai, flexão Vai, mãe Eu não consigo nenhuma, tio Vai, estou aqui para te ajudar Uma, uma, para mais uma Para de brincadeira, vai Bora, bora Bora, bora Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Dois Não, eu não consigo não Vai, mano, vai Vai, vai Bora, barulho Como não vai, eu não consigo Faz com o joelho no chão Vai Aí não é flexão É o começo, vai Com o joelho no chão Macia Ajoelhou tem que Como você pode Fica mais fácil, pô É o jeito, pô Mas você conseguiu fazer, pô Nossa, dá uma cãibra agora no pé Vai, pai Pô, vocês são de brincadeira Meu tempo, viado Tenta, mano Tenta, uma, duas Vai, pô Vai, pô Seis Sete Oito Caralho É difícil assim, velho Ah, tá quase até você Porra Faz com o joelho no chão, pô Com o joelho, tipo Cara, não acredito, é você Até você Gente Vai, vai, vai Não é brincadeira Nós tenta, velho Te ajudar Não, não precisa não Vou de joelho, vem Vai Vai aí, um Pra começar tá bom, pô Dois Três Não é que não é brincadeira, pô Ninguém vai rir de você Tamo aqui pra te motivar, vai Nossa, garota Vai, pô Não é brincadeira não Vai no ciclo, bate e dói, mano Vai, pô Vai, vai, vai Vai, que eu já desiste, velho Eu não consigo fazer isso Pai, você fez aí, pô A ficção é a única que eu não consigo, mano Descansa, faz mais Vai, pai Ah, tem, tem, tem É, fica Nossa, que medo Eu tirei Eu tenho só a busca, gente Vai, pai É brincadeira, pô Tamo aqui pra brincar não, pô Bora Tá com o joelho no chão, faz doze, pai Um Vai, pai Vai, pai Para pra reto, pra reto Põe o joelho no chão e faz mais três Põe o joelho no chão Então vai Aí, pai É duro Bora, bora Vai, pai Para de falar essa palavra, velho É feio, mano Não consigo, todo mundo Toda hora Isso aí atrai negatividade, porra Vai Não consigo, não consigo Você vai ser não conseguir pra sempre, porra Vamos tentar Vai Vai, para de reclamar Vai, vai, vai Caralho Quantas Quantas você conseguir, não põe número Vai Vou sair um de um lado, eu vou do outro Pra ajudar ele Vai Um Dois Vai Três Vai Quatro Vai, 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 vai Não vai desistir Vai, cinco Cinco Mais uma, mais uma, mais uma Vai, mais uma Vai Outra, dá outra, dá outra Vai Mais uma, dá mais uma, porra Vai Nossa, mano Não vai Não vai ir, porra Se você falar que não vai, nunca vai ir, velho Se você enfrentar um problema, não vai, não vai, não vai, não vai Vai, pai Você Bora Olha o segredo Está no spa, pai Ah, não, tira a mão de mim Olha o meu, papai Sou massagista Ih, tira a mão de mim, senhor Não, 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 dá um tiro nele aqui, ó Vou puxar cinco vezes, sabe E agora É só três, tá emocionado, fi, não é cinco, não Meu Deus Vem, se fosse pra fazer, não, não sei Conta de luz ainda não cortou, mano O que que foi que você estava rindo? Mano, você pode acumular até três contas, viu, velho É a experiência própria, tá ligado Já fui ilusiado E eles cobram pra religar, tá Não tem isso? Três, é, três Pô, mas já tem umas quatro aqui, velho Rapaz, entrar é uma questão de fenêmena, ouvindo a TV, né Em março Tem Ela tem que pagar hoje, velho Quatrocentos e oitenta Janeiro Não pagou? Tá Fevereiro E março E babriu? Tem isso? Tá difícil pra tirar Enquanto o cara é criança, é outra história, né Mas olha o que eu comprei pra Pra jogar no quarto, velho Quando alguém tiver dormindo Bastão de fumaça colorida Com o pão de luminante azul Modo de zoar Retira o produto da embalagem Segurar o produto pelo cabo Acender É proibido Para alguma região do corpo Para outras pessoas não Reutilizar o produto É proibido Os olhos fechados Descoberto Sou próximo do produto de fumaça Caralho, lugar fechado Eu não corto Vamos ver como é essa porra aqui Segura aqui, ó É Mas vai estourar não, né Não, segura É de fumaça Para Vai ficar só uma coça Olha aí, já era Vai explodir? Não Vai explodir na sua mão Vai explodir, né Olha o sinalizador, doido Segura Eu tô com medo Só isso? Agora soltou Tem que ser de manhã, então Agora soltou Olha só isso, mano Vai ficar só uma fumaça Vai ficar só uma coça Vai ter café da manhã? Vai ter café Não, velho, deixa eu ver Tem que ser de dia, só então Que hora? Vamos marcar Liga a luz, não, viado Vai manchar, mesmo Tem que colocar as bombinhas Mas é bem fraco isso aqui, velho Você quer mais forte? Eu também É, mas num quarto vai ficar Cheio de fumaça Que bagulho, badarosca Talvez foi empretar o chão, hein O basically vai limpar Eu pensei que ia dar um puta Que merda É, mas parece que não pode ir no quarto É um lugar fechado Melhor não, então